Joana, explica-nos o que é a CLINX, por favor. A CLINX pretende atuar no paradigma da reabilitação física. O nosso objetivo máximo passa por tornar a fisioterapia muito mais motivante e interessante para os próprios pacientes e também para os profissionais de saúde que os acompanham. E como é que vocês pretendem fazer isso? Pretendemos fazer isto através da utilização do conceito de gamification, ou seja, nós incluímos os exercícios fisioterapêuticos num contexto de jogo. E é desta forma que nós pretendemos que os pacientes sintam mais motivação ao longo da sua progressão e da sua recuperação. Gonçalo, como é que surgiu esta ideia da CLINX? Esta ideia surgiu porque nós fazíamos todos parte de uma gênior empresa, a Junitec, onde começou como um projeto normal, como qualquer projeto, e nós vimos que tinha muito potencial, portanto decidimos continuar em frente. Como é que descobriram, ou como é que se aperceberam que tinha muito potencial? Como é que foi? Que dados é que analisaram para chegar a essa conclusão? Nós fomos fazendo alguns estudos de mercado e também tivemos algumas reuniões com alguns profissionais de saúde onde nos mostraram muito interesse na ideia que estávamos a envolver e foi daí que continuámos. Mas vocês, qual é a vossa formação? Portanto, a Joana e o Henrique são os dois engenheiros biomédicos e eu sou engenheiro eletro-récnico. E foram ao longo deste processo falando com fisioterapeutas e médicos, é isso? Sim, exatamente, sim. E como é que é esta proximidade entre a tecnologia e a saúde? Vês que isso é uma tendência crescente e o que é que achas que vai acontecer na saúde nos próximos anos? Acho que sim. A saúde é um mercado que ainda tem de crescer muito em termos de tecnologia e nós esperamos participar nessa mudança. Muito bem. Henrique, qual é o ponto de situação agora da Clinks? Portanto, neste momento a Clinks está a iniciar uma fase de teste de validação clínica do protótipo que tem, portanto, do MVP, do nosso MVP. Estamos a iniciar cá em Lisboa mesmo, em Portugal. E, portanto, nós queremos com esse MVP perceber até que ponto é que conseguimos implementar e integrar o mercado português no que toca à inovação. Mas já tem alguma espécie de protótipo ou ainda não lançaram sequer o MVP? Sim, já temos um protótipo funcional, um MVP, que queremos testar mesmo com pacientes reais, portanto, vamos fazer um teste de piloto agora, já a partir deste mês, e queremos perceber com isso qual é que é a integração que conseguimos ter no mercado. O que é que vocês acham que na vida de um paciente que utiliza ou que recorre à sabedoria de fisioterapia vai mudar se é clínico ou se é profissional utilizar o vosso sistema? Portanto, o nosso sistema oculto, tal como a Joana já disse muito bem, aumentar os níveis motivacionais do paciente a fazer os exercícios de reabilitação e pode fazê-los não só na clínica, mas também no conforto das suas próprias casas. Para além disso, portanto, toda a conveniência da transportação e da mobilidade dos pacientes, a análise quantitativa e qualitativa dos dados após cada sessão é uma mais-valia muito grande e muito bom valor adicionado para os clínicos. Vocês têm falado, como disseram, com profissionais de saúde, não é? Qual é o feedback que as pessoas têm ou vos dão? Não sentem que podem, desde logo, substituir os seus empregos? Nem por isso, porque nós também, desde logo, deixamos claro que a nossa ideia é surgirmos como um complemento ao tratamento que já é atualmente realizado e pretendemos, então, fazer as sinergias entre os cuidados médicos de todos os profissionais de saúde e a tecnologia que nós queremos adicionar ao serviço deles. Nós, em particular, temos estado em colaboração com a Academia CUP e com a CUP de Alvalade e temos tido contato direto com uma série de profissionais de saúde, fisioterapeutas, médicos relacionados à realização física e o feedback tem sido ótimo, porque eles percebem que falta introduzir aqui alguma digitalização e, se nós pudermos trazer motivação extra para os pacientes, Mas, Joana, o objetivo é apenas aumentarem, no fundo, o engagement dos pacientes no processo ou há alguma coisa adicional que queiram, tipo, reduzir os tempos de tratamento ou outra coisa qualquer? São objetivos que vêm acoplados, porque ao aumentarmos a motivação do paciente, ele também vai reabilitar, vai exercitar mais vezes e, por sua vez, vai, então, acelerar o processo de reabilitação física. Quem é o tipo de paciente que vai beneficiar deste tipo de sistema? Será o paciente de reabilitação física com patologias motoras e, principalmente, aqueles que têm uma patologia que é crónica. Portanto, que têm um processo de reabilitação física que dura mais do que dois ou três meses. Bem, Henrique, volto a ti para perguntar. Já começa a haver mais alternativas e outras, enfim, outras empresas estão a lançar as suas soluções nesta área, nomeadamente empresas portuguesas. Qual é o, enfim, o contexto concorrencial e só se inspiram, se têm medo da concorrência? Como é que vocês veem essas movimentações na indústria? Portanto, neste momento nós sabemos que é um mercado que está a evoluir e que está em expansão em Portugal e temos perfeita noção da concorrência que temos e no mercado em que estamos a tentar penetrar. Mas, neste momento, nós sabemos que nos distinguimos pela componente de gamification e de aproximação ao paciente e de engagement que nós conseguimos facilitar. E, através desse mesmo engagement, conseguimos fazer com que o paciente, ao fazer os exercícios, ao realizar os exercícios, sinta uma certa proximidade para com o jogo em si, para com o próprio avatar, para com o seu personagem no jogo e, portanto, atribua toda uma nova dimensão ao conceito e ao paradigma de reabilitação que nós sentimos que é aquilo que nos faz distinguir mais de toda a concorrência neste momento. Henrique, passo agora para o Gonçalo. Gonçalo, estão aqui na Web Summit para quê? Com que objetivo? Estamos com o objetivo também de conhecer mais empresas na nossa área, também de fazer alguns contactos que nos possam ser interessantes no futuro, algumas parcerias com... Mas o que é que vocês estão a procurar em particular? É investimento? É parcerias? Qual é? O que é que vocês querem? Neste momento, nós estamos à procurar ativamente, neste exato momento de investimento, pelo menos, estamos mais à procurar de parcerias que possam ser interessantes ou externas, ou nacionais, ou internacionais. Muito bem, boa sorte. E, antes de terminar, pedia só à Joana para nos dizer onde é que as pessoas podem descobrir mais sobre a Twinks. As pessoas podem e devem encontrar mais informações sobre a Twinks em www.clinks.io e nas redes sociais do LinkedIn e do Facebook. Muito bem, muito obrigado, meus caros. Boa sorte. Obrigado, meu obrigado. Obrigado, meu obrigado, meu obrigado.